MÚSICA 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 O conjunto perfeito na disputa final dentro da arena de Frutal. Olha a altura que o Toro Mapa da Mina levanta a frente e tenta derrubar o Claudinei. Ele não. Ele espera com bastante técnica e habilidade de montar em Toro e faz um posicionamento perfeito. Em cima da corda e abre a cerca de equilíbrio para mostrar para o juiz que ali está posicionado. Posicionado para o sucesso vai ser amaneado. Vamos ver se é agora um momento importante também que vai ser, porque ele toma o cheque da mão no público. Agora, nesse momento, ele passa a liderar o rodeio, portanto, os 10 pontos. Vai na mão do Neu. A sua primeira pro Jordan, o Dalmatu começa a dedicar a final pra ele no baralho, na mão jota do jeito que você gosta. Ajeitando o pão, chamando a bota, pra direita, pra direita. O chamando na bota, panela, mata, panela, olha. Vamos colocar as palmas a ele. Uma parada de disputa final e o Joander mostra bastante habilidade e tranquilidade nessa montarinha. A gente vê que ele vai abrir a perna e mostrar para o juiz que ele está bem posicionado. Em cima da corda, vem de uma boa montarinha. Uma noite fria, as montarinhas da disputa final entra quente. E o Igor vai terminar invicto a expo frutal com 5 touros e 5 paradas. E na contramão, a habilidade dele é incrível. Ele que contente pelo campeonato da PBR, montou muito bem na contramão. E essa parte dele vai ser avaliado. O que eu tô aqui sem som do coração lembrado? O que eu tô aqui sem direitinho? AO Como é que ele está embora? O que eu tô aqui sem som do coração lembrado? Vamos falar o que, gente? Vamos falar o que, meu povo? Vamos lá, dois dias! E a série de títulos de campeões veio para soltar uma coisa em história. Mais uma parada na defesa, afinal, com o clássico elevado. O João, este ano, vai no posicionamento em cima da corda. Ele trabalhou com a escéola, o ponto de som, o atravessar o final, ele fica em cima da corda, eu não posso ter movimento, vou derrubar ele. Completa oito segundos, vai ficar. Valeu, meu povo. O João, este ano, vai ficar. Valeu, meu povo. Valeu, meu povo. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti